Música 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 PST, Tiscarem Música 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 O Kiki? O Kiki? O Kiki? O Kiki? O Kiki? O Kiki? Ei, Fagilir! Obrigado. E aí, Edson, 2x1, hein? E aí, Edson, 2x1, hein? E aí, Edson, 2x0 para o Timão. E aí, Edson, 2x1, hein? E aí, Edson, 2x1, hein? Quem? O Chão mesmo? Kazin? Kazin? Que Kazin? Kazin não vem não, né? O outro lá, o carboleiro já está ali no titular, está voando. Walter? Walter. Walter. O sol aí, comentou 7x1, aí sim, hein, sol? Ó, otimismo, hein? O que eu quero dizer? Você está no Facebook? Vou apertar ao vivo lá. Mano, é do meu peixe, né? Aqui, perto aqui, ao vivo? O que eu quero dizer? Aê, Marloni! Esse barilhone vem da onde? Esporte Daquilo no meio Daquilo no meio É isso aí Vem de esporte Aí galera, manda os palpites aí Comenta aí, te põe na encosta Os vencedores lá Olha o Josio estando ali É isso aí Aí Daniel aí, ó Falou aí 3x0 Falou aí 3x0 Galera, vamos fazer um volão aí, ó Manda os palpites de vocês aí Depois ela imposta quem acertou os palpites Manda os palpites de vocês aí 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 Amém. 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 Olha aqui no meio. Olha lá na bola. Esse. Esse cara é novo. Romero. Alho. Mas se quiser romper aí, você quer sovar? Você só não. Coincinho. É bom mesmo. É, que a gente está aqui. Tá, ó. Esse. E aí tio? Tá bom mano? Quem você tá? Tá bom? Pode ir amanhã aí né? Pode ir amanhã aí né? Você vai vir? Pode ir por nada rapaz Claro Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL